Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. Acidentes de trânsito brasileiro em 2017 provocaram um impacto de 199 bilhões de reais na economia. Mercado farmacêutico aquece o mercado brasileiro. No Brasil o consumo de álcool aumentou mais de 40%. A Organização Mundial da Saúde quer eliminar as gorduras trans produzidas industrialmente até o ano de 2023. Aumenta o número de imigrantes. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação para as crianças. Hoje é quarta-feira, 16 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre população de rua. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano passado revelou que o Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. Eles estão principalmente nas grandes capitais. Em Belém não é diferente. Andar por Belém e se deparar com pessoas em situação de rua se tornou algo comum na cidade. Para tentar entender como esse quadro se desenha em Belém, a Universidade Federal do Pará desenvolveu uma pesquisa. Nós identificamos os lugares onde se concentram os indivíduos que fazem parte da população em situação de rua, tanto em Belém como em Anarindeua. Nós fizemos uma pesquisa por meio do método de amostragem e nós chegamos à conclusão em 2014 que tinha 585 indivíduos em condição de moradia de rua. Os fatores que contribuem para o crescimento contínuo dessa população são inúmeros. A condição socioeconômica de todos os entrevistados, incluídos na pesquisa, é extremamente precária. Ou seja, famílias de baixa renda que não conseguem mais manter a coesão familiar. Os jovens que estão brigando com seus próprios pais e seus familiares, deixando a família para entrar numa vida extremamente complicada, relacionada com álcool, drogas, etc. E não estão mais achando o caminho de volta. Para prestar assistência a essas pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Belém disponibiliza dois postos de atendimento, dois centros popes, um em São Brás e outro em Icoaraci. Ao procurar o centro, o morador de rua passa por uma triagem para identificar quais as suas necessidades. E assim, fazer os encaminhamentos necessários, seja para identificação civil, programas sociais ou atendimento médico. Além disso, o centro também oferece apoio alimentar e de higienização. Quem é atendido pelo centro desde quando ele foi criado é o Raimundo. Na época que eu saí, vai fazer agora 10 anos, dia 26 de maio, foi quando eu separei, estava desempregado. E, poxa, eu não quis pedir apoio para a minha família. Quando eu separei o que eu constituí, eu deixei tudo para a mãe dos meus filhos e os meus filhos. E, pela minha família, aquilo era besteira. De eu ter construído e deixar. Então, eu não quis ficar, tipo, a se pedir um apoio para ficar escutando os lamuras, as coisas. E assim, não, como eu estava desempregado e o dinheiro que tinha era bem acessível, eu tomei umas cachaças e fiquei, eu comecei a minha vida de rua, começou pela Batista Campos, que era a próxima onde eu morava. Aí, depois, se estendeu o comércio e depois eu virei uma andariga. Para que pessoas como ele consigam seguir da situação de rua, algumas ações específicas são necessárias. O que nós podemos dizer, nós precisamos de uma política que pode consolidar e ampliar as ações dos centros especiais de tratamento que já temos em Belém, em São Abraes e Curaci, fazem uma política muito boa de atendimento das populações diretamente afetadas. Isso é um bom sinal, inclusive tem profissionais altamente engajados que trabalham lá e eu fiquei impressionado com eles. Isso é uma coisa. Então, eles vão precisar de mais recursos, mas precisamos de políticas públicas que vão gerar ocupação, emprego, renda, apatia. Vamos dizer, da possibilidade que a Amazônia proporciona para os seus municípios e os seus núcleos urbanos. O que faria toda a diferença na vida do Raimundo. A minha profissão eu deixei de lado. Você entendeu? E eu me habituei. Hoje em dia eu trabalho mais como franelinha, essas coisas. A idade já está pesando, fazia 54 anos agora, dia 26. E já não tem mais aquela, onde você bate, já não tem aquela oportunidade de dizer assim mesmo não, você já está empregado de novo. Aí se torna, as portas vão se fechando, principalmente no ato. Se a pessoa souber que você é um morador de rua, aí que fecha mesmo. E é importante lembrar que o Centro Pop, citado na reportagem, é uma rede de apoio que atende por livre demanda. Não é responsável por emissão de documentos, mas por encaminhar as pessoas em situação de rua às políticas públicas disponíveis no município. O Pará é o segundo estado do país com mais pontos de exploração sexual infantil nas rodovias. O dado foi apresentado pela Polícia Rodoviária Federal em um estudo que envolveu todas as estradas federais brasileiras. A PRF constatou 2.487 pontos vulneráveis de exploração, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. E para denunciar casos de abuso contra crianças e jovens é só o Disque 100. Mesmo com o aumento, o estudo aponta a queda significativa dos pontos considerados críticos. Do bienio 2013 e 2014 para o bienio 2017 e 2018, houve uma redução de 77 pontos, aproximadamente 14%. Observando comparativamente o bienio 2009 a 2018, a redução é ainda maior, totalizando uma diferença de 435 pontos, aproximadamente 47%. E de acordo com o estudo, o Pará tem 232 pontos de exploração sexual infantil nas rodovias. Quem lidera a lista é o estado do Paraná, com 299 pontos. Em terceiro lugar está o estado de Goiás, com 185 pontos. O estudo detectou os pontos críticos de exploração. Novamente, o Pará está entre os líderes. Segundo a pesquisa, o estado é o terceiro do país, com 52 locais críticos de exploração sexual infantil. O estado com mais pontos é o Ceará, com 81, seguido do estado de Goiás, com 55. Um estudo divulgado pela Escola Nacional de Seguros, revela que os acidentes graves ocorridos no trânsito brasileiro em 2017, provocaram um impacto de R$ 199 bilhões na economia do país. O montante corresponde a mais de 3% do PIB do país. De acordo com o estudo, os acidentes de trânsito mataram mais de 40 mil pessoas no ano passado em todo o país e deixaram mais de 42 mil invalidadas, ou seja, sem poder desenvolver suas atividades. Os principais casos foram registrados na região sudeste e provocaram gastos de mais de R$ 76 bilhões. Por estados, a maior perda foi observada no Tocantins, com 7% do PIB, seguido do Piauí, com 6% e Rondônia, com 5%. Já em números absolutos, São Paulo apresentou maior impacto econômico em função dos acidentes de trânsito, R$ 30,91 bilhões. Em seguida, vem Minas Gerais, com R$ 19,5 bilhões, e Rio de Janeiro, com R$ 15,52 bilhões. O estudo revelou que o maior número de mortes no trânsito ocorreu na região sudeste e os acidentes com sequelas permanentes na região nordeste. Ainda de acordo com os dados, a maioria dos acidentes envolveu motociclistas em fase economicamente ativa. Em Altamira, no sudoeste do Pará, alunos e professores da rede estadual de ensino fizeram um protesto nesta terça-feira. Eles levaram cadeiras para uma praça do centro da cidade, onde foi realizada uma aula para discutir os problemas da educação e cobrar providências do poder público. Cinco escolas estaduais do município tiveram as atividades suspensas nesta terça-feira. Segundo os professores, essa paralisação vai se repetir uma vez por semana em apoio à greve estadual da categoria, que já dura 14 dias. Quem mora na região metropolitana de Belém tem visto com frequência a abertura de novas farmácias. Isso se dá pelo bom movimento e bom momento em que os farmacêuticos estão. No último ano, o setor farmacêutico teve um rendimento de quase 99 bilhões de reais em todo o país. O saldo positivo atingiu farmácias em vários estados, incluindo Pará. Nós percebemos que é uma constante, apesar da crise estar assolando alguns segmentos da economia, o segmento do comércio farmacêutico não está afetado. Nós vemos aí farmácias abrindo atrás de farmácias, às vezes uma na frente da outra, até mesmo da mesma bandeira e se reposicionando. Apesar de termos tido uma grande rede que fechou recentemente, mas não foi reflexo da crise. Acreditamos que foi um reflexo de má gestão, não foi a crise que assola o nosso país. O crescimento se deve naturalmente por se tratar de um setor que está ligado à saúde, mas não é o único motivo. A questão do acesso ao medicamento. As pessoas, num momento de crise, de rever suas despesas, muitas vezes cortam algumas coisas que nós julgamos supérfluas, mas o medicamento, a alimentação é complicado, então o acesso tem que ser garantido. Nós podemos até, farmacêuticos que estão habilitados, inclusive, para garantir ao usuário uma forma mais barata de acesso ao medicamento, o medicamento genérico, alguns similares e equivalentes, mas a pessoa tem que ter o acesso ao medicamento. Então, mais somada às políticas dessas empresas, de posicionamento, de layout de loja, que são atrativos para as pessoas, eu acredito que isso reflita nesse cenário positivo para o segmento. Além disso, outro fator que contribui para a alta no setor é o mix de produtos ofertados nas farmácias, que tende a aumentar. Farmácias estão ofertando vários serviços à população, e recentemente a Anvisa publicou uma norma onde ela habilita às farmácias a aplicação de vacinas, então, vai ser mais uma forma de acesso às pessoas à imunização. Então, as vacinas serão aplicadas em farmácias comerciais. Apesar da crise no Brasil, o setor farmacêutico tem crescido de forma expressiva. De acordo com a FEBRAFA, o crescimento no ano passado foi de mais de 12%. Além do aumento no número das vendas, esse momento também possibilitou a abertura de pequenas farmácias. Bom, a grande oportunidade é a população, que hoje em dia a grande rede de algumas fecharam e abriu o leque para as farmácias dependentes de bairro, está oferecendo serviços diferenciados, como a gente faz aqui na nossa farmácia. Nós fazemos serviços farmacêuticos, com aplicação de injetáveis, consulta farmacêutica, que a legislação permite, deu brecha agora para os farmacêuticos abrirem. Hoje a farmácia está considerada como se fosse um estabelecimento de saúde. Assim como as farmácias em todo o Brasil, a farmácia do Laurimar também vem dando bons frutos. E ela supriu sim a nossa necessidade que tinha de preencher um leque justamente dos serviços que a gente oferece, que é o diferencial do bairro. A maioria das farmácias aqui, inclusive de rede, não oferece o serviço que nós oferecemos aqui. E nós somos diferencial. E a gente acabou fidelizando o cliente dessa forma. Isso que é importante. E agora nós vamos falar sobre nutrição e saúde. É difícil introduzir alimentos saudáveis no cardápio rotineiro das crianças. Em um mundo onde os bombons e guloseimas imperam, é extremamente difícil fazer com que elas consomam alimentos ricos em vitaminas e proteínas, alimentos sadios. E para falar sobre isso, nós conversamos com a nutricionista Vanessa Lourenço. Isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer para as pessoas que a nutrição antigamente era trabalhada aqui no Nazaré Notícias às segundas-feiras. E agora passa as quartas-feiras. E vocês vão contar sempre com a presença da nutricionista Vanessa Lourenço. A gente agradece essa parceria, essa colaboração que você vai ter com a gente todas as quartas-feiras aqui no Nazaré Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. E falar de nutrição semanalmente é extremamente importante para a população. exatamente para estimular hábitos saudáveis. E é isso que geralmente gera saúde. Então, vai ser uma grande honra e oportunidade. Eu agradeço. A Vanessa, a gente hoje escolheu o tema de falar sobre infância. A gente pode começar falando por que é tão difícil para os pais começar desde cedo a introduzir esse hábito saudável no cardápio das crianças. Na verdade, hoje a vida que as pessoas levam e aumento do trabalho por conta do aumento de ir atrás em busca do dinheiro para sustentar a família, você acaba não tendo tempo para se preocupar com a alimentação. E acaba indo para alimentos mais práticos e não necessariamente eles são alimentos mais saudáveis. Então, isso acaba no dia a dia, na rotina, sendo um pouquinho mais complicado. Mas não é impossível. Então, você consegue colocar hábitos saudáveis dentro da sua casa. Então, a história do exemplo é importante. Os pais precisam se alimentar bem para que as crianças vejam que os pais se alimentam bem e elas se alimentam. Não precisa fazer comida separada para a criança. A comida da criança tem que ser a comida da família. Então, essa alimentação da família tem que ser saudável. No momento que ela abre uma geladeira, ela tem que se deparar com alimentos saudáveis. Então, essa introdução de hábitos dentro da casa é fundamental. Na primeira infância, que é essa fase que vai até cerca de 5 anos, ainda é possível que a gente dê aquele cardápio saudável para a criança, mas não siga a mesma linha. Você acredita que conforme essa criança vai crescendo, vai passando os anos, ela vai perdendo esse hábito porque não vê o pai e a mãe seguir esse mesmo cardápio? Eu acredito que se desde a infância, desde a introdução alimentar, você introduzir alimentos saudáveis, você começar a acostumar o paladar da criança com alimentos saudáveis, a probabilidade é enorme dele serem adultos saudáveis. Então, você o quanto antes colocar alimentos saudáveis nessa infância, ele vai ser um adulto saudável porque ele vai se acostumar com o paladar. É a mesma coisa do doce. Se você começar a oferecer suco de fruta, por exemplo, colocando açúcar, ele vai sempre querer com açúcar. O dia que você oferecer sem açúcar, ele não vai querer porque ele está acostumado com aquele sabor. Então, se você começar a mostrar para a criança que ela tem que conhecer o sabor dos alimentos, a fruta, o sabor da fruta, é sempre a melhor opção. Nem precisaria adoçar leite, não precisaria adoçar um suco de fruta, porque a fruta, ela já tem o açúcar dela. Então, a frutose é o açúcar da fruta. Então, ela não precisaria da sacarose, que é aquele açúcar branco, açúcar refinado. O mínimo de açúcar que você colocar no alimento, melhor. Então, por exemplo, no caso de sucos de fruta, o ideal é nem oferecer nessa primeira infância. Então, nessa primeira infância, você nem oferece suco, você oferece a fruta in natura, para ele conhecer o sabor dos alimentos. Além da quantidade de açúcar da frutose, que é um açúcar natural da fruta, tem uma quantidade de fibra muito boa. Isso vai melhorar todo o trato digestivo, o intestino dessa criança. Então, esse é o caminho, né? Você oferecer o mais natural possível para essa criança. E quais são, Vanessa, o cardápio? Qual é, na verdade, o cardápio propício para uma criança? Você, dependendo da fase da vida, você vai colocando os alimentos, né? Devagar. Até seis meses, a gente recomenda aleitamento materno exclusivo. E a partir daí, você vai introduzindo fruta, depois você vai introduzindo os alimentos salgados na hora do almoço e na hora do jantar, sempre pensando em todos os nutrientes que qualquer indivíduo precisa. Então, a gente pensa nos macronutrientes, as proteínas, os carboidratos e as gorduras e as vitaminas e os minerais que vão regular o corpo. A proteína é um alimento importante porque ela é construtor de tecido. Então, na fase de crescimento e desenvolvimento, a proteína é importante. O carboidrato é um alimento energético. Então, no momento que eu ingiro o carboidrato, vai se transformar em energia e a criança que é muito ativa precisa dessa energia. Mas os carboidratos de boa qualidade, não aqueles carboidratos a partir de doces, a partir de açúcares, que a gente chama de açúcares refinados. Então, o ideal é o açúcar a partir das frutas, o açúcar a partir do arroz, que tem uma quantidade de energia e uma energia que vai ser saudável. A gordura também é importante. O excesso da gordura, ela faz mal, mas a gente pode escolher as gorduras de melhor qualidade. Então, as gorduras do azeite, as gorduras das castanhas, as gorduras de algumas frutas, o abacate, por exemplo. A própria castanha é uma fruta oleaginosa. Então, equilibrando todos esses macronutrientes e os micro com os vitaminas e os minerais, aquele corpo e aquela criança vai crescer e se desenvolver de uma forma adequada. Agora, uma dúvida que fica quando você menciona, para a gente evitar esse açúcar tradicional, esse açúcar refinado, por exemplo, uma mãe que quiser dar um suco de maracujá, uma limonada, que são extremamente ácidos e fortes, como é que fica? Se você oferecer para a criança desde cedo, sem açúcar, ela vai se acostumar com aquele sabor sem açúcar. Vamos pensar no açaí, por exemplo. Eu tenho paraense que tomam açaí com açúcar e eu tenho paraense que tomam açaí sem açúcar. Se eu oferecer para uma pessoa acostumada a tomar o açaí com açúcar, ele vai dizer que o açaí está doce, está bom. Mas se você oferecer sem açúcar, ele vai dizer que está amargo. Mas por quê? Porque aquela pessoa que ingeriu com açúcar, desde criança o pai ofereceu com açúcar. O outro pai ofereceu sem açúcar e ele toma sem açúcar. Então, se você oferecer desde criança sem o açúcar, o açúcar refinado, porque a fruta já tem açúcar. Então, o ideal é que ofereça sem açúcar para você acostumar o paladar. Agora, é óbvio que você não colocar o açúcar desde cedo, você em um belo momento chegar e dizer assim, agora você vai tomar sem açúcar. É mais complicado, realmente. Então, o ideal é desde cedo, realmente, você não colocar açúcar nos sucos. Agora, é muito difícil, né? Se reeducar para isso. Exatamente. É porque nós tomamos com açúcar. Porque em algum momento da nossa vida, a mãe da gente ofereceu com açúcar. E é o nosso paladar e não o dele. Então, o que a gente geralmente faz? Prepara um suco para a criança, coloca açúcar e prova. É o seu sabor e não o sabor da criança. Não é fácil, gente. É um grande desafio, né? Porque você tem que mudar todo um paradigma dentro da casa. Mas não é impossível. A gente precisa começar. Com certeza. Agora, uma última dúvida. É a respeito, por exemplo, da merenda escolar das crianças, né? Muitas mães têm a dúvida, ah, eu vou mandar um suco, uma fruta, mas isso vai alimentar meu filho nas quatro horas que ele estiver na escola. Então, acabam, muitas vezes, inserindo outros alimentos que contêm gorduras, gorduras trans. Quer dizer, fica essa dúvida. Uma fruta, um suquinho, alimenta durante todo esse período? É, você tem que colocar, além da fruta ou do suco, um alimento que tenha energia, né? Então, eu sugeriria ela preparar um bolo na sua casa com uma farinha integral. Você pode botar uma farinha de aveia. Que aquilo ali vai ter carboidrato e vai dar energia, porque ele vai correr na hora do recreio, na hora do intervalo. Então, ele precisa dessa energia. Mas a fruta também tem carboidrato e que vai se transformar em energia. Então, também é uma ótima opção. Biscoitos, por exemplo. Ah, eu não vou comprar o biscoito do supermercado, porque hoje a gente tem desestimulado os alimentos industrializados. Então, a gente sempre diz o seguinte. Desembale menos e descasque mais. Então, coma mais alimentos in natura e menos os alimentos industrializados. Mas você mesmo pode fazer o biscoito, cookies com aveia, cookies com castanha, frutas, né? Frutas secas, passas. Então, você mesmo pode preparar em casa. Mas, Vanessa, é tão difícil todo dia eu preparar? É planejamento. Se durante, no final de semana, você preparar e planejar o cardápio da lancheira do seu filho, você vai conseguir se organizar. Realmente é planejamento e organização. Com certeza, é uma dica valiosa. Marcos, a gente aproveita para lembrar que a nutricionista Vanessa Louenço vai estar conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficou com alguma dúvida, você pode enviar uma pergunta para a gente. O nosso número é o 9802-3444. A gente agradece, Vanessa, pela sua presença. Sua estreia aqui nesse novo Nazaré Notícias, né Marcos? Obrigado, Vanessa. A Companhia de Saneamento do Pará irá interromper o abastecimento de água nesta sexta-feira, a partir das 7 horas, para realizar o serviço de interligação de três adutoras na cidade de Marabá, no sudeste do estado. As adutoras fazem parte do sistema de distribuição de água da Estação de Tratamento de Água da Nova Marabá e Cidade Nova. Por conta da realização da obra, a companhia vai suspender o fornecimento nos núcleos novos Marabá e Cidade Nova. A previsão do término da obra é no sábado, às 18 horas. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco, envia sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 9802-3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. No Brasil, o consumo de álcool aumentou mais de 40%. OMS quer eliminar as gorduras trans produzidas industrialmente até 2023. Aumenta o número de imigrantes no Brasil. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre álcool. Consumir bebidas alcoólicas é um hábito cultural e pode tornar-se um vício com consequências graves para a pessoa e para o meio social em que vive. No Brasil, o consumo aumentou em mais de 40%. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool no Brasil aumentou em mais de 40% em 10 anos e agora supera a média internacional. O uso excessivo da substância pode levar ao alcoolismo, dependência que causa danos pessoais e familiares. O uso abusivo do álcool tem prejuízos em todas as esferas sociais, físicas, psíquicas. Cada vez mais a sociedade conduz a esse uso, o que prejudica não só ele, como todas as pessoas que o cercam. Em termos de a família, tem sofrimento psíquico também em relação a isso. No trabalho dessa pessoa, certamente isso vai incidir em todas as esferas da vida dele. Essa estudante que prefere não se identificar teve o problema na família. Não era todo dia que ele bebia. Como já te disse, eu achava que o alcoolismo, o alcoólatra era a pessoa que bebia todo dia. E eu achava que não era o problema dele. Mas era, porque chegava o final de semana, ele bebia muito, bebia até passar mal. E ele já tinha um comportamento muito agressivo, então ficava pior ainda o comportamento dele. Então a gente começou a se afastar dele. É muito triste a situação, ninguém quer sair com uma pessoa que não tem controle sobre si. E ele ficava assim, ele ficava fora dele. O alcoolismo tem vários efeitos e muitos negativos sobre a saúde física e psíquica dos indivíduos. Ele pode causar, primeiro pode começar com uma ansiedade muito grande, isso variar para a depressão, a agitação, sono intranquilo e pode até chegar a ter quadros psicóticos, com alucinações, com delírios e pode até chegar ao suicídio. Em alguns casos, a bebida alcoólica funciona como inibidor de emoções. Se a pessoa tem uma tendência ou se ela é uma pessoa estruturalmente agressiva, ela poderá sim. O álcool é um desinibidor, então passa a desinibir e a agressividade vem à tona. A mesma coisa acontece em relação à depressão, em relação à ansiedade. O álcool pode ser um start para uma depressão muito grave, para quadros de ansiedade, quadros de ansiedade ligados à angústia, que pode levar a pessoa até o suicídio. Ele já tinha um comportamento, ele já era da natureza dele ser muito agressivo, mas quando ele bebia, piorava a situação. Ele não tinha mais controle, eu acho que a bebida era uma desculpa para ficar mais agressivo ainda. Aí, no outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, que não lembrava do que fazia. Eu não sei se isso é verdade, mas era isso que acontecia, era muito agressivo mesmo. Ultrapassar a dependência alcoólica exige uma terapia multidisciplinar. É muito complicado, a gente fala, a gente falava, e às vezes ele mesmo via as besteiras que ele fazia. No outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, mas eram as consequências. Era todo mundo indo embora, ele só... eu não sei, eu creio que ele tenha visto isso, mas eu acho que em nenhum momento ele quis procurar ajuda mesmo, a gente falando para ele. Segundo a OMS, um total de 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências da bebida, 5,9 de todas as mortes no mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm relação direta com o álcool. Um dos problemas que leva a esses fatores é o consumo da substância cada vez mais cedo. Mas hoje a gente vê que crianças e adolescentes muitas vezes conseguem ter acesso cedo ao álcool e estimulados. Ah, porque tem que ficar de pileque, tem que isso, aquilo. E realmente é muito perigoso. Precisa-se ter uma segurança nas escolas, nos ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam. Uma segurança, uma vigilância nesse sentido. Porque a gente ouve falar muitas vezes que colocam droga no copo, no refrigerante e tal. E isso realmente tem que ser vigiado. A publicidade de bebidas alcoólicas é um dos importantes fatores influenciadores de hábitos de consumo de álcool. Em particular, entre os jovens. Na mídia, há algum tempo atrás, o álcool de fato na televisão era muito mais veiculado. Apesar que ainda continua. A gente vê nas propagandas de cerveja, por exemplo, sempre uma coisa assim, tentando ser politicamente correta, colocando a informação no sentido de beber é prejudicial ou se o bebê não dirija. Mas, de qualquer forma, incentivando. E nas redes sociais, onde as pessoas têm muito acesso hoje em dia, é mais aberto. O perigo é que as redes sociais, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa, inclusive crianças. E agora vamos falar sobre a educação. A edição de 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já passou de 4 milhões de candidatos inscritos, segundo o balanço parcial divulgado pelo INEP, o Instituto Anísio Teixeira. A marca foi ultrapassada na última terça-feira e as inscrições terminam às 23h49 desta sexta-feira e devem ser feitas no site oficial do Enem. Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que um total de candidatos cheguem a 7,5 milhões. E a Organização Mundial da Saúde quer eliminar as gorduras trans produzidas industrialmente até o ano de 2023. De acordo com a organização, a meta é evitar cerca de 500 mil mortes por ano decorrentes de doenças cardiovasculares. Vários países ricos já eliminaram as gorduras trans, estabelecendo limites a quantidades permitidas em alimentos industrializados. Alguns proibiram óleos parcialmente hidrogenados, a principal fonte de gordura trans produzida industrialmente, segundo a Organização Mundial da Saúde. As gorduras trans são populares entre fabricantes de alimentos fritos, assados e salgadinhos, pois têm um prazo de validade longo, mas são ruins para os consumidores, porque aumentam o risco de doenças cardíacas em 21% e mortes em 28%. Em todo o mundo, cerca de 17 milhões e 500 mil pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. No Brasil, a situação não é diferente. A média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira será de céu encoberto em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. Não há previsões de chuva durante o dia. A temperatura mínima deve ser de 24 e a máxima de 28 graus. Na capital do Maranhão, São Luís, o dia terá muita chuva e a possibilidade de trovoadas em áreas isoladas. A temperatura fica entre 24 e 33 graus. Em Viseu, também no nordeste paraense, o sol deve aparecer durante o dia, dando lugar à chuva no período da tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 22 e máxima de 29 graus. O uso excessivo do celular pode trazer riscos para a saúde humana, entre eles o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e sintomas de impulsividade. Os celulares permitem que você esteja conectado a todos os acontecimentos em tempo real. É utilizado para resolver coisas do trabalho ou pagar contas. O meu uso é esporadicamente no meu trabalho e fora do meu trabalho. O aparelho de celular se tornou necessário para nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Porém, o uso excessivo do aparelho desenvolve a nomofobia, que é um distúrbio psicológico causado pelo uso contínuo do aparelho. Nem todo mundo assume a dependência. Dependendo do momento, até que sim. Mas é bem difícil a gente ficar assim hoje em dia, ficar desinformado é muito complicado. Mas para o trabalho, acho que umas 6 ou 7 horas por dia, no máximo, não chega a passar disso. A nomofobia é um dos transtornos mais novos que a gente já está identificando. Justamente essa dependência do celular. Algumas pessoas passam o dia inteiro com o celular. Hoje o celular, você tem um mundo em suas mãos. Com a questão da internet, você pode verificar seu e-mail, você pode pagar contas, você vai poder ver as redes sociais. Então, você passa a utilizar quase tudo o que você tem do mundo digital, do mundo virtual, você passa a utilizar na palma da mão. Algumas pessoas utilizam isso em abundância. E em alguns momentos, quando você esquece em casa, ou quando você é roubado, quando há uma pane no aparelho, você passa a ter toda a questão, a gente poderia falar de uma crise de ansiedade. As pessoas começam a ter uma taquicardia, a se sentir mal, se sentem perdidos por não estar conectado. Então, essa é a ligação hoje que a gente encontra da pessoa com esse mundo virtual, com essa porta aberta. A dependência do celular chama a atenção de especialistas. Cada vez mais pessoas têm acesso livre, total e restrito à tecnologia, fator que dificulta as relações interpessoais. Que você passe a dar prioridade para quem está do seu lado. É por uma questão mais simples. É de você poder parar um pouco do mundo virtual. Quando a gente fala desse mundo virtual, a gente fala muitas vezes de uma necessidade de uma autoafirmação. Onde eu preciso, pelas redes sociais, eu preciso ver se no Facebook a minha foto teve tantos likes. Eu preciso ver se no Instagram eu recebi muitos corações. Mas eu preciso também ter esse cuidado de olhar para quem está do meu lado, de dar essa prioridade para as pessoas que me cercam. Eu acho que isso é o principal. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, existem mais de 7 bilhões de aparelhos celulares no mundo. Sendo a maneira mais usada para acessar a internet. Mas o uso é uma ferramenta de necessidade, né? Que necessita do seu dia a dia para se comunicar, para falar, para ver algumas coisas, ver notícias. Isso é uma ferramenta que nós temos no seu dia a dia. Mesmo com todas as vantagens, algumas pessoas podem apresentar um padrão de uso problemático. O principal deles é a ausência da pessoa até no mundo mesmo social. Você pode ver que em famílias as pessoas já não têm mais o tempo de sentar e conversar. Cada um está conectado, como se no meu mundo. Eu posso falar com mil pessoas, mas não falo com quem está do meu lado. Então eu estou muito conectada com o mundo, mas eu não estou conseguindo mais estabelecer laços com quem está do meu lado. Eu não paro mais um tempo para conversar, para olhar ao redor, para ver quem realmente está ao meu lado. Eu fico com essa preocupação justamente do mundo virtual. Os sintomas da nomofobia são muito parecidos com a dependência de drogas. Entre eles, a fissura, a abstinência, quando não está com o aparelho, fica preocupado e ansioso em perder chamadas ou mensagens. E perda do controle do tempo gasto usando o aparelho celular, entre outros. Práticas como largar um pouco o celular em reuniões ou encontros com os amigos podem ajudar a diminuir a dependência. Tem até um hábito de vamos fazer uma brincadeira de quem usa menos. Para que você possa, justamente como eu lhe falei, para que você possa interagir. Porque você olha hoje uma reunião, todo mundo num canto. As pessoas hoje perguntam se tem água e tem wi-fi. Que você não vai poder negar uma água e um wi-fi. Então eu fico num canto com o meu celular, mas eu estou ali. Qualquer coisa eu estou ali. Em que momento realmente você está? Outro ponto que mais chama a atenção e deve ser evitado é o uso de celular cada vez mais cedo por crianças. Eu sou muito procurada pelos pais, justamente nesse quesito. Os pais chegam reclamando que o meu filho não está querendo estudar, o meu filho não janta mais conosco, eu vou chamar a atenção e ele nem olha. E aí a minha primeira pergunta é justamente, e é mais simples, quem deu o celular? É o adulto. Então a gente vai entrar já no âmbito da psicologia, de que eu estou oferecendo um aparelho para uma criança, até mesmo para que eu possa ficar tranquila, porque ele está lá com o mundo virtual, assistindo desenho, assistindo, ou brincando, jogando. E aí aquele tempo eu consigo fazer as minhas coisas. Então eu estou utilizando esse meio para poder deixá-lo quieto. Mas a criança depois vem sofrer com essa ausência do celular e principalmente com questão da visão. Muitas vezes o volume também acaba, estando num volume muito alto, também acaba afetando a audição da criança. Os Centros de Educação Profissional de Música Valquíria Lima e Artes Visuais Cândido Portinari de Macapá abriram nesta segunda-feira inscrições para 200 vagas para cursos técnicos em cada escola. Juliana Abrito tem mais informações. Marcos, no Centro Valquíria Lima as inscrições vão até hoje. Os cursos são de regência, instrumento musical ou canto lírico. As aulas são no turno da tarde ou da noite. Já no Cândido Portinari, para o curso técnico em Artes Visuais, as inscrições vão até o dia 18, na sexta-feira. E as aulas são em três turnos, manhã, tarde ou noite. Para participar desse processo seletivo, o estudante deve ter mais de 15 anos, ter completado ou estar cursando o ensino médio. Para mais informações, acesse processoseletivo.ap.gov.br. Juliana Abrito, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de arte e cultura. Em alusão ao Dia Internacional dos Museus, a correr na próxima sexta-feira, dia 18, a Universidade Federal do Pará realizará, durante esta semana, uma programação especial com o objetivo de aproximar a população desses espaços que conservam grande parte da nossa história. A programação, que começou na última terça-feira, celebra a 36ª edição da Semana Nacional dos Museus. Neste período, ocorrerão atividades em mais de mil museus espalhados em todo o Brasil. Em Belém, nesta quarta-feira, ocorre uma visita monitorada no Museu do Sírio durante a manhã. O espaço conserva os símbolos das festividades de Nossa Senhora de Nazaré, como os objetos que simbolizam os milagres obtidos por intercessão da Rainha da Amazônia. Na sexta-feira, a programação será realizada a partir das 10 da manhã, no Forte do Presépio, com videoconferência para uma escola pública de Castanhal. Durante a tarde, a partir das 2 horas, haverá uma oficina de estampagem de carimbo artesanal, com temática digital, no Espaço Varanda Lande, no Museu do Estado do Pará. Toda a programação é gratuita. Os interessados podem agendar visitas através do telefone da Coordenação de Educação do Sistema Integrado de Museus pelo número 4009-8695 ou através do e-mail sim.educação.gmail.com. O navio do Greenpeace Esperanza receberá visitação na escadinha do Porto de Belém a partir do próximo sábado. Segundo a entidade, o objetivo da exposição é mostrar para a população as novas descobertas sobre os corais da Amazônia. O Greenpeace espera mais de 3 mil pessoas durante a exposição. As inscrições para a visita podem ser feitas no site do evento e podem ser realizadas até às 16 horas. Além disso, a entidade recomenda que os visitantes do navio usem tênis, chinelos, sandálias antiderrapantes. Além disso, o Greenpeace alerta para a formação de filas no local, aconselhando que os interessados no evento levem água, bonés ou outros tipos de chapéus para se proteger do sol. Neste final de semana, o Propaz Enem chega ao município de Santarém, no oeste paraense, com aulas gratuitas de 8 às 13 horas na Universidade Federal do Oeste do Pará. Juliana Brito tem informações. Marcos, no município de Curuçá, o aula vai ser no sábado, de 8 da manhã até a 1 da tarde, na Escola Maria de Nazaregue Maranjo Macedo. Já em Marabá, a aula vai ser no domingo, a partir de 8 da manhã até ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde, no auditório da Faculdade Metropolitana. Em Santarém, a aula vai ser no sábado e no domingo, de 8 da manhã até a 1 da tarde, na UFOPA. Para participar dessas aulas, o estudante deve fazer uma inscrição no site www.propaz.pa.gov.br. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. A busca por novas oportunidades de vida está atraindo cada vez mais brasileiros para fora do país. O movimento de migração se intensificou nos últimos anos, em grande parte por causa da crise econômica que atinge o país. Todos os anos, milhares de brasileiros saem do país em busca de novas oportunidades no exterior. Primordialmente, hoje, o que faz essas pessoas migrarem para outras localidades, outros países, é a questão financeira, mas também a questão social, do ponto de vista da segurança, onde essas pessoas buscam uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, para a si própria, mas principalmente buscando fugir um pouquinho dessa condição de insegurança que a gente vive no Brasil hoje. Destinos fora do Brasil são procurados todos os dias pelos brasileiros. O levantamento feito pelo Itamaraty pelo terceiro ano consecutivo apontou os Estados Unidos como um dos locais mais procurados. Cerca de um milhão e meio de brasileiros residem no país atualmente. O país norte-americano e Portugal, na Europa, são os que mais estão atraindo os brasileiros. Eu sempre viajo com a família, nas férias e tal, porque a gente mora em cidades diferentes, e aí surgiu essa opção de ir com os amigos, aí a gente optou por ela, sair em família e com amigos. Posso elencar que seria Portugal, pela questão do idioma, obviamente, e principalmente os Estados Unidos, por todo um ideal que se criou, obviamente, pelos cinemas, daquela qualidade de vida, de condições de liberdade, etc., tem possibilitado que as pessoas cheguem a esses países com uma maior frequência. Mas aqui na América do Sul, também a gente consegue contemplar o Paraguai e o próprio Chile como grandes receptores desses brasileiros. Além de fazer uma viagem para conhecer o país, as pessoas buscam qualidade de vida e optam por ter uma moradia fora do Brasil. Eu vou, a gente comprou uma casa lá, nós vamos. A perspectiva de futuro dos meus filhos aqui no Brasil. A questão da qualidade de vida, de você ter, de repente, acesso a determinados serviços, acesso a determinados espaços, uma condição até mesmo de lazer, que muitas das vezes não seria possível no Brasil, e que acabam conseguindo obter em determinados países. Portugal, por exemplo, é um país europeu, tem uma condição de vida, uma questão da qualidade de vida muito significativa. Então, as pessoas, aquelas, obviamente, que têm condições, elas pensam muito em migrar daqui, sei lá, de Belém, por exemplo, para Lisboa. De acordo com a Receita Federal, entre 2014 e 2016 foram entregues 55.402 declarações de saída definitiva do país, um crescimento de 81,61%. De 2011 a 2013, período que antecede a crise econômica, 30.506 pessoas entregaram o mesmo documento. No entanto, especialistas estimam que esse número seja ainda maior, uma vez que nem todos os brasileiros prestam essa informação quando vão embora. Ao sair do país, as pessoas devem entender a cultura local e se adaptar a seus produtos e serviços. A questão de residência, realmente, ela precisa ser cidadão para poder residir. A questão do visto, ela vai variar em função do tempo que a pessoa for ficar, então se for como estudante, pode variar de um ano até quatro anos. Sempre verificar questões também de vacinas, etc. E saber para onde você está indo, conhecer um pouco da região onde você está indo para não acontecer nenhum tipo de problema. Afinal de contas, talvez alguns costumes, alguns hábitos nossos não sejam aceitos ou compreendidos com tanta facilidade nesse outro país. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Seja mais um. Ligue 4006-9211. E o Nazaré é Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.